Boa noite pessoal, meu nome é Marcelo e hoje o governo Bolsonaro está inaugurando a ponte ferroviária da Ferrovia Norte Sul, sobre o rio Paraíba, que liga os estados de Goiás e Minas Gerais. Com a ponte pronta, já viabiliza o início das operações na Ferrovia Norte Sul, entre São Simão e Goiás, com a Malha Paulista. Então vamos ver mais informações com o Ministério da Infraestrutura. O Ministério da Infraestrutura publicou em sua rede social, a obra da ponte sobre o rio Paraíba, que vai ligar Goiás e Minas Gerais, por meio dos trilhos da Ferrovia Norte Sul, já está quase concluída. A ponte vai viabilizar o início das operações do primeiro terminal, conectando São Simão e a Malha Paulista. A ponte vai viabilizar o início das operações da Ferrovia Norte Sul, já está quase concluída. Pessoal, depois que houve a assinatura do contrato de concessão da Ferrovia Norte Sul, as obras começaram a andar mais rápido. Então, vamos ver como que as obras da Ferrovia Norte Sul já estavam antes da assinatura do contrato no ano de 2019. Estava totalmente desativado no Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, ao entrar no governo, já determinou o ministro Tarcísio e o ministro com a sua competência. Em 90 dias ele já levou em leilão, já fez a concessão por 30 anos e ao mesmo tempo já recebeu 2 bilhões e 100 milhões de alta aparato. Essas obras de infraestrutura unem o Brasil, diminuem o consumo de óleo diesel, diminuem acidentes em estradas, traz o progresso de verdade para nós. E esse modal ferroviário é muito bem-vindo. Ela vai começar a operar imediatamente após a assinatura do contrato, que vai ser assinada em julho. E aí, como o governador acabou de acertar com o presidente, vamos assinar o contrato em Anápolis. E ela começa a operar imediatamente no sentido norte e vamos então fazer os investimentos para iniciar a operação também no sentido sul. Mais ou menos 3 bilhões que vão ser investidos. Em um ano e meio ela opera totalmente de Itaqui até o porto de Santos. E não vai parar por aí. Esse ano ainda a gente assina outro contrato que vai garantir a construção da ferrovia de integração do centro-oeste, que vai ligar o Vale do Araguaia, vai ligar o Mato Grosso, a ferrovia norte-sul, chegando provavelmente ali em Maravosa. Tô aqui com o ministro Tarcísio, nosso amigo aqui, Gaguinho, do Tocantins. Tarcísio, parabéns por todo o seu trabalho. Acabamos de ver o resultado do seu trabalho aqui no Leilão do Araguaçu. Falei a tua impressão, o que é isso, o que o governo ganha com isso, o que o Brasil ganha com isso. Sensacional. Meu caro Vitor Oroco, Vicentinho e Júnior, Gaguinho. Sensacional o resultado. O Brasil ganha uma ferrovia nova que vai ligar Itaqui a Santos. Finalmente ela vai começar a operar. Um resultado sensacional. Vencemos mais uma vez, mais uma realização do nosso governo, do presidente Jair Bolsonaro. Parabéns. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Viva. A gente está recebendo hoje uma antecipação de valores de outorga de 5,1 bi da concessionária Rumo. Por duas concessões. Concessão da Ferrovia Norte-Sul, leiloada no ano passado pelo governo do presidente Bolsonaro. E a prorrogação do contrato da Malha Paulista, que foi feita este ano. Duas grandes vitórias dentro da nossa estratégia ferroviária. Malha Paulista, que vai receber 6 bilhões de reais de investimento nos próximos cinco anos. E com esse investimento nós vamos mais do que dobrar a capacidade dessa importante ferrovia, permitindo que ela receba de forma mais adequada e com mais capacidade a carga proveniente da Ferrovia Norte-Sul, da Ferro Norte. Isso vai ser fundamental para a nossa logística. Muita carga do Centro-Oeste, que vai chegar ao Porto Santo. E muita carga de São Paulo, que vai ser distribuída para o nosso Centro-Oeste. E a Ferrovia Norte-Sul, que está tomando impulso com as obras em franco andamento, e que já estará operacional a partir de 2021. Então, grandes acertos da nossa estratégia ferroviária, que compõem a concessões e renovações antecipadas de contrato. O que significa receber outorgue antecipadamente? Como é que a gente pode traduzir isso? Significa confiança. Confiança no Brasil. Confiança na condução dos rumos do país. É o maior recebimento de outorgue à vista da história do Ministério da Administrutura. Isso é extremamente relevante e mostra acerto do programa ferroviário do presidente Bolsonaro e compromisso e confiança com o projeto brasileiro. O Brasil está entrando nos trilhos. O Brasil está se transformando. Este é o trem passando o trem na Ferrovia Norte-Sul. O Brasil está se transformando. Frenho Ferrovia Norte Sul, passando na cidade de Mararosa. Aqui é o viaduto da ferrovia, indo para Maralina. Aqui nós estamos olhando o trem agora. Olha aí o tamanho dele. Jesus, amado. É muita coisa. Olha o tamanho disso. Olha que coisa mais linda. Muito maravilhosa. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa mãe. É trem demais. Muito grande, muito grande mesmo. É importante. É maravilhoso. Pessoal, nosso vídeo está chegando ao final. Mas não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar e ativar os sininhos para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.